Música Marcado de pertinho pelo Cuiabano, recuperação, Botafoguense, Tietê, Savarino Agora mais pela esquerda o Tiquinho Soares, Cuiabano chegou dentro da área, bateu, é gol! 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 Cuiabano gosta de atacar, gosta de chegar, com propriedade recebeu em velocidade, foi parar dentro da área, bateu cruzado por baixo para vencer o goleiro Rafael! É o lateral que sabe o que faz quando vai para o campo de ataque, é o Cuiabano que deixa a marca mais uma vez, terceiro gol dele com a camisa do Glorion! Bruno Fux, corte parcial, vem o Cuiabano de frente para a esquerda! Gol! O passo ali o Gregory, lá na frente, chega no Marlon Freitas, esticada para o Cuiabano, invadiu o livre, Cuiabano bateu! Gol! 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.